Nesse jogo, atualmente, hoje, eu tô fazendo de 200 a 300 reais por dia Então, Tormali, que o Charcão voltou E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre esse jogo, Tormali, Bomb Cripto, galera Exatamente, eu tô fazendo de 200 a 300 reais por dia Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona, como que faz pra entrar É de graça, não é? Dá pra jogar, não dá? Vale a pena? Não dá? Quanto que ganha e como é que funciona? Vamos lá, primeiro de tudo, o que que acontece? Esse é um jogo de NFT, esse é um jogo onde você deposita uma grana Deixa eu terminar de falar, calma Você deposita um dinheiro, compra esses bonequinhos E esses bonequinhos vão minerar pra você, ó Tá vendo esses bonequinhos? Eles mineram pra você E conseguem essa moeda aqui, essa moeda se chama Becoin Cada uma dessa moeda, uma, apenas uma Hoje ela está valendo 6 dólares Como vocês podem ver, pra vocês terem noção, eu comecei a jogar Olha só, só hoje eu fiz duas moedas em duas horas de jogo Eu tô quase fazendo uma moeda por hora, o que dá cerca de 6 dólares por hora Que dá o que? 30 reais por hora 30 e pouco reais por hora, não é isso? É, alguma coisa assim Tô ganhando aqui nesse game Aí você fala, Charcão, teve que depositar Como é que funciona pra eu jogar? Vamos lá Esse é o jogo que a gente tá jogando e ganhando uma grana firme Fazendo de 200 a 300 reais, dá mais de 5 mil reais por mês Tô ganhando mais de 5 mil reais por mês nesse jogo Se chama Bomb Cripto Charcão, na prática, como é que funciona? Na prática é simples Você compra esses bonecos, bota esses bonecos pra trabalhar Eles conseguem grana pra você Você pega essa grana, saca e transforma em dólar Transforma em real, transforma em Bitcoin Transforma na moeda que você quiser Simples, fácil, rápido É isso Quanto custa, Charcão? Cada boneco desse, eu vou mostrar pra vocês Pra você comprar um boneco Você tem que pagar 10 becoins 10 becoins você paga pra comprar cada boneco Charcão, quanto é 10 becoins? Como eu falei pra vocês Hoje o becoin tá valendo 6 dólares Ou seja, 60 dólares 60 USD, tu BRL 60 dólares é 330 reais, mais ou menos Antigamente era muito mais barato Agora, como vocês podem ver O preço tá subindo bastante Vou mostrar no trade view pra vocês Olha isso, galera Olha esse gap Isso daqui é na vela diária Eles botaram esse contrato há pouco tempo Por isso que tá assim Olha isso Valia 1 dólar Cada moeda Tava valendo 1 dólar Em outubro Há um mês atrás Tava valendo 1 dólar Cada moeda Agora o jogo meio que explodiu E a moeda hoje Tá valendo 6 dólares em média Olha esse gap aqui De 3 pra 6 em um dia Meu Deus do céu Por quê? Porque todo mundo tá ganhando Todo mundo que conhece, né? As pessoas conhecem Tão comprando muito dessa moeda E tão ganhando dinheiro com isso Muito dinheiro Galera É porque assim Esse mundo de você começar a jogar com NFT Começar a jogar esses jogos E fazer dinheiro com esses jogos Tá explodindo muito nos últimos 2 meses Desde outubro Esses jogos estão explodindo São vários jogos novos que tem Mas tem poucos jogos que você consegue jogar Hoje em dia E já fazer dinheiro hoje em dia Esse é um deles Normalmente esses jogos Você tem que comprar alguma coisa Pra depois você ir farmar E você ter um payback Ou seja Você recebe o seu dinheiro de volta Por exemplo Nesse jogo aqui Eu comprei 20 bonecos Comprei 20 Eu gastei 200 becoins Gastei 200 Mas isso é porque Eu botei um dinheiro firme Entendeu? Eu botei um dinheiro a mais 200 becoins Olha só 200 becoins Hoje dá 1.200 dólares Que dá 6 mil reais Você tá falando Charcão Você é maluco Gastou 6 mil reais Nesse jogo Galera Esses 6 mil reais Eu vou receber de volta Em o que? Um mês e meio? Dois meses? Rapidinho Dois mesinhos Já recebi meu dinheiro de volta E ainda tem o jogo inteiro Infinito Pra ficar jogando E ganhando grana Direto Mas obviamente Você pode entrar só por 300 reais Comprar um boneco E entrar só por 300 reais Pode entrar com mil Dois mil Três mil Quanto você quiser Eu compro por aqui Por essa corretora A Pancake Swap Eu coloquei galerinha cerca de 2.2 BNB Coloquei 2.2 BNB Que dá cerca de 200 becoins Eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona essa compra Você chega aqui Vai em Shop Em Shop você pode comprar Ou um boneco Só um herói Você pode comprar por 10 Ou você pode comprar Botar vezes 10 E comprar 10 heróis Eu comprei 10 heróis duas vezes Pra ver se eu consegui uns heróis bons Porque quando eu comprei Vem uns heróis muito ruins Porque tem níveis de raridade Dos heróis Que eu vou mostrar pra vocês Olha só os níveis de raridade Tem comum Tem raro Que tem 10% Super raro Que tem 5% Épico Legendário Super legendário E cada bonequinho Desse daqui Ele tem propriedades diferentes Tá vendo? Esse tem 2 de força 1 de speed Esse tem 2 de força 1 de speed 3 de stamina Esse tem 2 de força 3 de speed 3 de stamina E cada um desses status Influencia totalmente Na velocidade Que ele vai minerar Olha só a diferença De um comum Olha esse comum Tem 2 3 1 1 1 1 Agora olha o super raro Que eu tenho 9 6 7 3 3 Que isso é muita loucura Ainda tem cada boneco dele Tem habilidade Mas enfim Esse vídeo não é pra falar sobre isso É só pra vocês verem A diferença De De característica Que cada boneco Pode ter um com o outro E quando você compra 10 bonecos Pode vir Pode vir aleatório Pode vir 10 comuns E você se ferrar Porque vai demorar Mais tempo De você conseguir Seu dinheiro de volta E lucrar Ou você pode conseguir Sei lá 2 raros Um super raro Um épico Que aí você vai receber Seu dinheiro de volta Em 2 semanas Entendeu? Tipo já pegar o seu payback Já pegar o seu dinheiro de volta E voltar E começar a lucrar Provavelmente Aqui eu devo demorar Um meizinho Um mês e pouquinho Pra já pegar meu dinheiro de volta E começar a lucrar O que que tá acontecendo agora? Você tá falando Sharkão Tem um monte de zzzz Aí Os bonecos Estão descansando Como vocês podem ver Cada boneco desse Ele tem um máximo De estamina Tá vendo? Ó Esse estamina Ele farma 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 Consegue dinheiro Pra você E depois ele tem que descansar Enquanto ele tá descansando Ele não tá produzindo Tá vendo? Eles tão descansando Não tá produzindo E aí você Depois que ele descansa tudo Você bota ele pra trabalhar de novo Ele volta A farmar Mas como eu já tô farmando Há um tempo Eles tão descansando agora E aí No total Ficando Aí você pergunta Sharkão tem que ficar no computador O dia inteiro Todo dia 100% Não Não precisa nada disso Os bonecos trabalham sozinhos Eles fazem tudo sozinhos Você só tem que deixar ligado No seu computador No seu navegador Só tem que deixar ligado A única coisa que você tem que se atentar É que quando o boneco termina de descansar Você vem aqui Você vai ficar acompanhando Seus bonecos Por exemplo Esse daqui já tá descansado Tá vendo? Tá 48 de 50 Já tá praticamente totalmente descansado Eu clico em Work Boto ele pra trabalhar Pronto Agora ele tá trabalhando É só você ficar de olho Pra quando o boneco já tiver descansado Você clicar em Work E botar ele pra trabalhar Só isso De resto Eles fazem tudo sozinhos De resto Eles fazem tudo sozinhos Aqui o mago que eu botei pra trabalhar Tá vendo? Tá aqui Tá trabalhando já E é isso galerinha É simples Esse jogo tá me gerando aí De 200 a 300 reais Por dia Sendo que eu investi nele 3 mil reais Não Eu investi 6 mil reais nele 6 mil Mas eu tô ganhando 200 por dia Tá me dando por mês Aí uns 5 mil 6 mil por mês Tá vendo? Em um meizinho Um meizinho Pouco Muito provavelmente Eu já peguei o meu dinheiro de volta E só lucro Dali pra frente Só lucro Na verdade Eu falo uma coisa pra vocês Eu nem gosto de pensar Dessa maneira De ai consegui meu dinheiro de volta Agora eu vou só lucrar Eu nem gosto disso Eu gosto de pensar Daqui pra frente Eu gastei o dinheiro Investi o dinheiro Num negócio novo E esse negócio novo Tá me gerando 200 reais por dia 5 mil reais por mês Na verdade como vocês sabem Quem me acompanha aí Arroba Charcão Me acompanha Graças a Deus Eu já tenho uma grana boa Então eu nem precisava Desses 5 mil reais por mês Eu faço muito isso Porque eu sou entusiasta Desse mercado E eu gosto de trazer pra vocês Essas novidades E mostrar essas novidades do jogo E ai gostaram do vídeo? Quer que eu traga mais? Quer que eu trago um vídeo Falando sobre Se vocês quiserem Olha só Quer que eu trago um vídeo Falando sobre A característica De cada um desses heróis No que ele é bom Pra que ele serve Além disso Nesse jogo Tá saindo marketplace Ou seja Tá saindo como você vender Esses bonecos Pra outras pessoas Atualmente A única maneira De você adquirir Esses heróis É você comprando pela caixa Mas não No futuro Você vai poder comprar Especificamente Que herói você quer De uma outra pessoa Um super raro desse Pode valer Mil dólares 5 mil dólares 10 mil dólares Um épico Um legendário Pode valer 100 mil dólares 200 mil dólares Porque isso é NFT Eu sou a única pessoa Que tem Exatamente esse boneco aqui Não existem bonecos iguais Então assim Quando sair a loja do jogo Pra você vender Entre os outros jogadores Vai ficar muito interessante Enfim Eu tenho que acabar esse vídeo Porque tá rápido Escreve aqui no comentário O que você quer Que eu mostre Que eu trago pra você Escreve que eu mostre Exatamente como funciona Pra entrar e jogar esse jogo O que você quer comprar Entendeu Como que você transforma O seu dinheiro em BNB Pra transformar em BNB Em Bcoin Pra transformar o Bcoin Nesses heróis Enfim Eu posso trazer vídeos infinitos Beijo galerinha Beijo Que eu já tenho que ir embora E eu estou vendo E aí